Fala aí, beleza? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu home office e ao meu quarto gamer, atualizado agora em 2024. Antes da gente começar o vídeo, vale ressaltar que meu quarto tem as medidas de 2,75 por 3,15 metros. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você todos os detalhes do meu quarto. Os meus consoles, minha TV atual, meu novo sofá, os meus colecionáveis e, claro, o meu cantinho de trabalho, onde eu edito todas as minhas fotos. E eu tenho certeza, esse vídeo aqui vai te ajudar muito com ideias e inspirações para o seu cantinho gamer ou seu home office. Sejam todos bem-vindos ao meu quarto gamer. Bom, para quem não me conhece, prazer, eu sou o Renan Fatiolo, sou um fotógrafo aqui de São Paulo e esse aqui é meu cantinho, onde eu jogo meus games, vejo minhas séries, filmes e também o cantinho do meu trabalho, que eu faço muita edição de fotos. Vamos lá? Logo que eu entro aqui no meu quarto, eu tenho esse quadro aqui motivacional. Eu achei bem legal colocar ele bem na entrada aqui, né? Tem diversas frases positivas aí, dão aquela inspiração para o dia a dia. Deste lado aqui tem um quadro, que é um prêmio que eu ganhei do meu amigo Achilles Priester. Eu fiz as fotos da capa do DVD dele aqui, inclusive essa aqui também. E ele me deu esse brinde aí, esse quadro importantíssimo aí para a minha carreira, bem legal. Esse aqui é o meu xodózinho aqui, é o único prato de bateria que sobrou da minha coleção. Antes de eu começar a fotografar, eu tocava batera, então acabei me mudando para um apartamento, né? Esse quarto aqui a gente está num apartamento. E é a única lembrança aqui que eu tenho da época que eu tocava batera. Em cima da porta, eu quis deixar bem em cima mesmo, é um quadro do Ted Lasso, né? Para quem viu a série, vai lembrar desse quadro Believe, que era bem em cima da porta dos treinadores. Enfim, vamos seguir aqui. Logo aqui, depois da entrada, o Paredão com a minha coleção de Funko Pop. Essa coleção também é meu xodó. Eu tenho mais de 180 no total. E cada linha aqui, ó, é de um tema. Então, ali em cima, ó, temos músicos. Vou tentar passar um pouquinho mais devagar. Vale ressaltar, é claro, que esse vídeo está separado em capítulos. Então, se você quiser, já pula direto para onde você quer ver, tá bom? Fique à vontade. Aqui, a segunda linha, temos Star Wars, franquias, né? Cavaleiros do Zodíaco, Simpsons e Pokémon. Na segunda linha, né? Dentro do nicho aqui da estante, filmes. Então, tem diversas figuras, atores famosos dos filmes aí. Vocês devem estar reconhecendo alguns. Esse Ventura ali, tem uns mais raros. Esse William Wallace aqui do Coração Valente também é bem raro. E para finalizar aqui, os temas de terror. Aqui os heróis. Então, deixei Marvel. E no meio aqui, algo bem legal, ó. Tem o meu Funko Pop. E o criador de tudo, grande Stan Lee. Que continua Marvel até chegar nos personagens da DC. Aqui temos desenhos, né? E séries e filmes que marcaram mais minha... Infância e adolescência. Aquele do rock é muito bom também. Breaking Bad. Aí entra os temas de séries, tá? Aqui temos desenhos animados da infância. Não tem nem o que dizer. Pink o Cérebro. Tem vários aqui, ó. Johnny Quest, Dick Vigarista. Tudo que é opção. E aí os desenhos mais atuais, como Rick and Morty. Aqui dos games. E essa aqui é a última linha. E assim, temos então minha coleção de Funko Pop. Aqui dá pra ver bem completinha. Se você quiser dar um print aí na tela, dá pra ver com bastante calma e ver tudo certinho. Aqui no fundo temos quatro quadros, que eu acho bem legal. Cada um de tema. Todos de games, né? E me faz me lembrar muito a franquia Super Smash Bros. Você vê que tem uma junção ali de diversos personagens, né? Aqui esses quadros me lembram bastante o... Claro, Nintendo 64 até pelo controle. E esse outro aqui, Super Smash Bros. também. E aqui no cantinho, antes da janela, temos um Homer Simpson, abridor de garrafas, né? Long Nex e tal. Acho bem legal também. Pra abrir, eu coloco a mão ali, levo a garrafa com a mão direita e... Foi. Abre facinho, facinho. E aqui no centro, o meu novo xodó, que está dominando agora o meu quarto. É um sofá extremamente grande, né? Um pouquinho grande até pro quarto. Mas tem um conforto esse sofá aqui. E não é jabá, não é merchan, não. Até porque eu paguei com meu dinheirinho suado. Mas esse sofá aqui é incrível. E tem muitas coisas legais também. Até pra quem curte essas tecnologias, ó. O braço, se eu quiser deitar, eu encosto a cabeça aqui sem problemas. Agora, se eu for usar sentado, quiser ter um apoio de copo, ó, eu empurro. Tenho aqui dois apoios de copos fantásticos. E detalhe, aqui, ó, tá ligado na tomada lá atrás. Eu tenho um carregador USB-C e um USB normal. Ele tem seis estágios de reclíneo. A espuma é bem densa. E vocês vão ver agora uma imagem que tá passando aí na tela. Que, meu, quando eu puxo ele, ele vem muito pra frente. Mas muito, assim, de forma que me deixou até espantado. E é um conforto só. Eu tô bem feliz com essa compra. Como eu falei, não tô ganhando nada aqui da companhia. Eu paguei com meu dinheirinho. Não é propaganda de jeito nenhum. Mas como eu gostei do sofá, acho que vale a pena a indicação. Eu comprei numa loja que chama Net Sofás. Eu achei até o preço justo pela qualidade que oferece aqui. Ele é super bem construído, firme. Então, peguei esse sofá agora em 2023 na Net Sofás. E foi uma das melhores aquisições aqui desse quarto. Então, aqui eu deixo meus controles. Controle aqui da soundbar. Esse aqui é daquele umidificador que fica ali atrás. Aqui temos meu volante da Logitech. Uma guitarrinha do Guitar Hero. Aqui um outro puff, caso venha visita. Eu também guardo coisa aqui dentro, né? Acho bem útil esse puff, ó. Ali tô guardando cobertas, né? Que não é o momento. Inclusive, eu estou suando muito agora. Estamos em janeiro. Um calor absurdo na gravação desse vídeo. E aqui é a HQ que eu estou lendo no momento. Demolidor, o homem sem medo. Seguindo aqui minha janelona. Eu gosto bastante também dessa floreira aqui. Eu coloquei um monte de plantinhas aqui. Tá tudo crescidinho. Os cactos. Eu acho bem legal. Bom, do lado aqui, esse fundo, talvez vocês conheçam bem também. Deixa eu só ligar a TV, que ela tá lendo economia de energia. Esse fundo, talvez vocês conheçam bem, que é bem onde eu gravo a maioria dos meus vídeos. Então, aqui temos, começando de baixo aqui, meu longboard, que tá mais parado do que em uso. Mas eu acho bem legal. Ele é da Santa Cruz, uma edição limitada do Simpsons. Aí o modelo do Homer, né? Acho bem da hora. Aqui eu tenho uma plantinha pra dar um charme na casa. Acho bem legal no quarto, no caso. Um cacto tá bem grandinho. E aqui eu tenho minha antena aqui pra pegar os canais de TV aberta. Vindo aqui minha coleção de Amiibos. Então eu coloquei também duas fileiras. Deixa eu dar uma passadinha rápida. Acho que assim dá pra vocês verem todos. E mais uma frontal aqui. Subindo temos meu fone da headset. Meu headset da HyperX, no caso. Os meus controles que eu uso quase no dia a dia. Controle do Nintendo Switch. Dos Xbox aqui. Inclusive esse aqui que é meu show 2. Esse controle é maravilhoso. E agora já tá até aqui, ó. Spoiler. Vou gravar em breve esse vídeo. Já tem os gatilhos, só que eu só deixei esses dois. E os dois controles do Playstation 5. Aqui quadros importantes pra minha carreira. Os dois autografados. Esse aqui do Scott Step, vocalista do Creed. Um show que eu fotografei ali em Nova York. Esse aqui é o In Flames. Primeiro show internacional que eu fotografei na minha vida. Em 2008 ou 2009. Não lembro bem. E aqui um dos discos da minha vida. Esse Funko aqui. Acho maravilhoso. A capa do Hybrid Theory, do Linkin Park. Esse quadro eu acho bem legal pra qualquer ambiente. Pra sua sala. Pro seu quarto. Até pra dar aquele tom gostoso, bonito. Comprei no Mercado Livre. É um quadro que você vai colocando alfinetes nos países que você já visitou. Então Brasil, claro. Tem alguns outros aqui. Estados Unidos. Canadá, né? Europa tem alguns. Então onde você visitou, você pega um alfinete coloridinho. Até pra dar uma destacada. E coloca um pin aí. E esse aqui é um dos grandes marcos da minha vida. Quando eu visitei o Havaí, que foi incrível. Uma viagem muito boa, inesquecível. Então temos aqui esse ambiente aqui na diagonal, né? Que eu acho bem legal. Fica uma decoração boa também. Deu uma vida aqui pro quarto. A parede aqui é cinza claro, tá? E aqui eu coloquei um cinza escuro, quase queimado. Mas ele não é manchado não. Então aqui temos o meu rack. Onde tá todos os meus consoles. Minha TV. Minha TV é uma OLED C2 da LG de 55 polegadas. Quando eu coloquei esse sofá, por conta do sofá ter esse recuo, eu tô achando agora a TV um pouco grande pro ambiente. Mas acabei acostumando. Mas eu acho que se fosse uma TV de 50 polegadas ou 48, ficaria melhor até pelo conforto visual. Mas é o que temos. Vamos manter assim mesmo com 55 polegadas. A novidade desse ano tá aqui, né? Evidente. Eu gravei também um vídeo recentemente pro canal. É minha soundbar da LG também. S80KB. Uma soundbar incrível. Eu tô adorando. Tem aqui o subzinho dela. No sub eu coloquei mais um decorativo aqui. Que é o Gerald do The Witcher. Meus consoles. Vamos lá. Eu tenho o Playstation 5. O Nintendo Switch que tá ali no centro. E um Xbox Series X. E aqui dá pra ver alguns colecionáveis, né? Mais um Funko. O que mais tem aqui nesse quarto é Funko. Uma plantinha aqui com esse vaso que eu trouxe de San Diego, da Califórnia. Eu acho bem bonito. Que é bem uma coisa mexicana, né? Aquela caveira mexicana. Mais alguns Funkos. Esse aqui do Conker que eu acho fantástico. Eu coloquei tudo de decoração aqui na soundbar. Que infelizmente acabou o espaço. Mas eu achei que deu uma vida, sabe? Pro ambiente. Aqui embaixo. Meu Playstation 3. Que raramente eu uso. Meu roteador aqui da Vivo. E mais alguns colecionáveis. Esse Homer aqui eu acho fantástico. Com Spider Pig, né? É uma série da... Esse aí é um colecionável do Todd McFarlane Toys. McFarlane Toys, se eu não me engano. Nintendo 64. Que é o videogame da minha vida. Pra quem já me conhece sabe. E mais dois Funkos aqui dos Simpsons. Então, esse aqui é meu cantinho atual. Com essa TV que eu acho fantástica. Subindo rapidinho, mais alguns colecionáveis. Aqui todos da Iron Studios. Então, aqui eu tentei focar em... Em franquias com o vilão, né? E o herói. Então, temos o Batman e o Coringa. Eu tentei. Vocês vão ver que não deu muito certo. Mas tá bom. Aqui o pai de tudo. Stan Lee. Eu acho incrível esse aqui. Yoda. O Darth Vader. O Justiceiro. E o Demolidor. Por isso que eu falei que não deu tão certo. Mas eu acho esses dois bem próximos. E são meus heróis favoritos aí do... Do mundo da Marvel. Então, eu acho bem legal. Esse aqui é um pateta que eu trouxe da Disney. A primeira vez que eu fui pra lá em 2006. E aqui começam meus colecionáveis da Lego. Então, eu tenho a coleção inteira da primeira série dos Simpsons, né? Os bonecos. Eu tenho a casa dos Simpsons. Esse aqui eu comprei usado no Mercado Livre. Infelizmente, meu dinheiro não permitiu comprar um novo lacrado. Porque ficou muito caro. É uma série limitada de 2014. E aqui, a outra série completa do Lego dos Simpsons. Acho bem legal também. Só voltando rapidinho. Aqui eu tenho uma iluminação da Estrela da Morte. Eu ligo raramente porque ficou muito alto. Mas o efeito que ela dá na parede é muito legal. Ela é toda em LED. E ela deixa tipo uns brilhos assim no teto, sabe? Fica bem legal. Bom, vamos dar uma olhada nas gavetas aqui, né? Mostrei tudo, mas menos as gavetas. Aqui temos alguns controles, né? Do Playstation 3, Playstation 4. Esse controle eu acho bem bonito. Do Xbox e do Playstation 5. Esse do Xbox eu acho fantástico. Também é edição limitada do Gears of War. Acho bem bonito, ó. Ele tem uns riscos, sabe? Muito legal essa edição aqui. Ali a caixinha com os acessórios do controle Elite do Xbox. Aqui embaixo temos mais alguns acessórios, alguns do Switch. Caixinhas de óculos ali, coisas que eu não estou utilizando tanto. E aqui um baúzinho com alguns cabos, alguns livros que eu estou lendo no momento, né? E outro baú ali dentro. Porta-copo também, quando vem visita eu já sirvo aqui. Tem até alguns porta-copos bem legais, ó. Sonic, Luigi, ó. Mário. Outro do Sonic bem legal. Então fica uma coisa bem geek também, né? Esse aqui é de uma cerveja que eu gosto bastante. Então, esse aqui é meu cantinho. Onde eu jogo, vejo filme, vejo série. Que eu gosto demais aqui também. Saindo daqui, dá pra ver bem o tapete também. E ali eu tenho outro tapete exclusivo pra minha cadeira. Porque ali nesse cantinho tá meu home office. E eu acho até legal mostrar essa parte aqui. Porque aqui eram dois armários quando eu mudei, né? Vocês vão ver agora o antes e depois. O que é isso? Eu derrubei esse armário aqui. Derrubei não. Pedi pro pedreiro derrubar esse armário. E com o marceneiro eu fiz essa estante aqui. Ela é bem compacta, tá? Eu acho que tem 90 centímetros ou 80. Eu fico apertadinho aqui. Mas pro que eu preciso já basta. Mas acho que se fosse um pouquinho maior, eu ficaria mais confortável. Mas justamente a ideia é essa, né? Pro seu quarto, seu ambiente mais compacto, cara, funcionou super bem isso aqui. 90 centímetros mais ou menos aqui a largura, né? E funciona tranquilamente pra trabalho, pro home office. Ali vocês podem ver que tem um esconde-fio. Apesar de estar aqui com o subwoofer que não deu pra fechar a portinha. Aqui eu tenho um baú que eu apoio os pés e também é porta-treco, ó. Vou mostrar rapidinho pra vocês, ó. Será até uma aranha ali. Será uma formiga no caso, enfim. Aqui, ó, tem um microfone. Tem um leitor de disco, caso seja necessário. Aqui, meu teclado e meu trackpad. Dois porta-copos também. Apesar que agora eu tô usando mais aqui, ó. Eu sento, já apoio aqui, né? Já tá na mão. Eu fico levemente apertado, mas dá pra trabalhar, dá pra fazer tudo normalmente aqui. E esse aqui eu acho bem legal mostrar também. Esse aqui foi uma concepção minha que eu mandei pro... pro marceneiro fazer. Eu tenho aqui uma gaveta escondida, até pra ganhar espaço. Eu vou te mostrar pra vocês. Inclusive, dá pra guardar dentro, se for o caso. Caso eu precise, eu fecho aqui. Deixa eu só colocar pra esse lado. E esse aqui. Beleza. Então, caso eu precise, eu fecho tudo aqui, ó. E fica tudo escondido. Tá? Aí, quando eu uso, eu poderia guardar ali dentro, como eu falei. E aqui eu tenho, ó. Um monte de coisa guardada. Minha carteira, powerbank, meu fone de ouvido, uma bala, lapiseira, marca-texto, minha caixinha de óculos, esse conector aqui do iPhone, mais cabo, mais pendrive, post-it, mais cabo de conexão, de carregar aqui o trackpad, o teclado. Então, eu acho isso extremamente útil. É algo que eu gosto bastante aqui. E o marceneiro que eu contratei fez super bem, seguiu bem a minha ideia. Então, aqui meu monitor. É um monitor da BenQ. É um monitor voltado pra fotógrafo e design. Designer, né? No caso. Eu acho bem legal que ele tem as cores bem fiéis. Caixinha de som ali com subwoofer da Edifier. Aqui eu tenho o cheirinho que eu comprei na Tokstok. Eu acho bem bom esse cheiro. Tá durando bastante, inclusive. Acho que eu comprei em junho, ainda tem. Outro quadro aqui pra dar uma quebrada, né? Naquele ambiente de trabalho. Mais ou menos, porque aqui eu tenho o funcionário do mês Homer Simpson. Um livro de anotação. Ali eu deixo meus HDs externos escondidos, ó. Os fios aqui eu tenho um passa-cabo. Essa iluminação mais industrial pra dar também uma outra vibe, uma quebrada de leve, né? E aqui meu computador que é um Mac Mini M1. E aqui eu tenho uma hubzinha cheio de conector também, tá? E aqui o grande Homer Simpson destacando então o meu home office. Que é esse cantinho aqui que vocês já puderam dar uma olhada. E claro, em cima do home office pra dar outra quebrada eu deixei mais alguns colecionáveis, ó. Então eu tenho esse Lego aqui do Friends. Eu acho bem legal o café. Esse Lego aqui que é os Legos da minha infância. tudo que sobrou. Tinha muita coisa mas sobrou apenas isso que eu guardo com muito carinho até pra dar aquela nostalgia gostosa que aquece o coração. E aqui o Lego de outra série que é uma das minhas favoritas que é o Lego Seinfeld, né? Mostrando o apartamento deles. No fundo ali dois quadros que eu acho bem legal também. Meio que uma sátira. Eu acho bem bem engraçado. E aqui mais dois quadros e mais alguns colecionáveis. então aqui uma coisa mais gamer, né? Tenho Kratos aqui do God 4 Marcus Fenix do Gears of War e o Nathan Drake aqui do Uncharted. Mais alguns funkos do Comichão e Coçadinha e aqui mais um colecionável gamer, né? A nave do Star Fox que me deu branco agora não lembro o nome mas a nave do Star Fox a clássica. Então em cima do meu home office temos esse espaço aqui que dá uma quebrada de leve, né? Aqui dá pra ver inteiro, ó. Né? Fica uma coisa mais mais descontraída apesar de estar no trabalho aí, estar bem focado fica uma coisa mais descontraída. E essa aqui é minha cadeira. Eu acho uma cadeira mais executiva mas bem confortável e cabe super bem aqui dentro. Até pra eu poder me locomover quando eu preciso, véi. Então dá pra andar sem problemas nenhum, ó. Numa boa passo aqui sem problemas nenhum. Seguindo aqui, então temos aqui o outro armário que eu transformei numa biblioteca. Então vamos lá. Só pedir pro marceneiro colocar uma porta de vidro e aqui mais uma coisa nostálgica acho que foi meu primeiro brinquedo que chamava meu primeiro gradiente ele tem até um microfonezinho ali do lado, né? Era pra quem é dos anos 90 anos 80 vai lembrar bem disso aqui. Aqui eu tenho alguns livros de fotografia Sebastião Salgado um monte de nome internacional também e aqui eu tenho meu grande ET de Varginha eu amo OVNI amo ET amo coisas do espaço e quando eu visitei Varginha a trabalho eu pirei quis visitar os locais fiquei maluco na cidade. aqui estão os livros de fotografia que me inspiram também sempre que eu preciso e aqui os livros de ficção biografias tem um pouquinho de tudo com alguns quadros também aqui eu tenho alguns outros colecionáveis da Hot Wheels esse aqui tá lacrado dos Simpsons com mais algumas coisinhas esse aqui também é clássico Pokémon caçulinha vem o Pokémonzinho dentro da tampa e tem muita coisa de Simpsons Mario esse aqui também é um dos meus primeiros brinquedos é um Bart bem antigo tá aqui tá inteirinho ainda seguindo aqui então na terceira prateleira temos livros agora mais geek discos filmes músicas games acho que esse aqui deixa eu ver ó 1001 videogames para jogar antes de morrer bem legal esse livro aqui inclusive aí temos bolinha de golfe cartão de Jurassic Park esses bonequinhos do Harry Potter acho bem legal também aqui uma pelúcia do DK mais livros aqui geek tirando esse aqui que esse aqui é do mestre Abel Ferreira ídolo morto parmeira aí sou palmeirense também claro né então tá aqui mais um livro que eu acho bem legal por favor se você for torcer pelo time não dê dislike dá uma força sempre pro canal e manda o like mesmo considerando meu time vai ajudar bastante bom aqui umas HQs né esse colecionável do Ayrton Senna que eu acho fantástico esse aqui também é um dos meus primeiros bonecos ali Woody do Toy Story infelizmente eu perdi o chapéu dele descendo aqui temos mais coisas aqui uma sacola do Donkey Kong que eu trouxe de Nova York aqui é tudo livro revista materiais que saíram com meu nome né capas de disco ali atrás o São Marcos ali abençoando esse quarto um pôster aqui da minha banda favorita que é o Seven Dust com autógrafo não vou tirar porque eu tenho medo aqui de amassar rasgar está ali uma caixa do Van Simpsons um Dodge Viper da Maisto CDs e aqui o DVD do Achilles Priester como eu mostrei no começo Kinder Ovo só os clássicos todos também da minha infância eram meus mesmo e aqui meu novo showdown esse aqui também é recente na coleção o Lego do The Office o escritório da galera esse aqui é maravilhoso esse Lego olha lá o grande Michael Scott ali no meio também fiz vídeo da montagem dele no canal bem legal essa edição aqui as coisas do meu trabalho então tudo que é Flyer ou Seven Dust VIP tudo que é credencial o Maximus de quando eu fotografei está tudo aqui dentro então minha vida de trabalho as recordações as relíquias estão aqui dentro tem até aqui um Ticket Master com ingressos de shows que eu fui também outros que eu fotografei aqui eu deixo uma caixa com protetores auriculares para quando eu fotografo show ali pilhas carregadores aqui de câmera de tudo eu usei essa caixa aqui achei bem legal carregador carregador de câmera aqui então está meu equipamento eu uso uma Canon R aqui estão minhas lentes uma 70-200 aqui aparecendo eu deixo tudo aqui fechado para não pegar mofo está tudo com antimofo então está bem cuidado aqui um Batman com seu Batmobile ganha de um amigo meu e aqui cada gaveta eu deixei uma etiqueta para eu não me perder e acabei deixando acostumei então aqui são meus acessórios de viagem então tem cabos que tem coisa guardada alguém até dá mal ter essa bolsinha na época que eu trabalhava com eles bem legal acessórios de GoPro também está tudo ali acessórios eletrônicos aqui temos fones de ouvido e essa relíquia aqui esse aqui é para poucos esse aqui a galera vai lembrar olha o estado que está o clássico iPod 30 gigas na época isso aqui era nossa era o máximo isso aqui esse radinho aqui também da Nike era uma parceria da Nike e a Philips está até zoado isso aqui isso aqui eu comprei em 2002 eu acho não tinha nem MP3 se eu não me engano então aqui estão as pilhas fones de ouvido aqui meus documentos então passaporte outros documentos enfim está tudo aqui caixinha de som está ali cartões de visita a capinha do Osmo meu canivete aqui e aqui já começa uma parte mais gamer então aqui temos meus jogos do Playstation 3 com controle e acessórios tem jogos bem clássicos aqui a maioria é tudo de música que eu acho bem legal então daqui para cá é tudo coisa de música que eu uso na guitarrinha e tem alguns que eu acho bem legal também aqui então Playstation e Xbox e aqui eu tenho os colecionáveis também livretos steelbooks eu tenho bastante steelbook aqui no fundo que eu guardo com carinho também esses são os que eu preciso zerar eu deixo separado e aqui eu tenho aquele Raspberry esse aqui é novo não fiz nem vídeo no canal ainda que eu estou testando mas já achei maravilhoso esse negocinho aqui roda até PSP eu fiquei incrédulo logo menos eu faria um vídeo sobre essa gaveta já é mais pesada aqui temos Nintendo Switch e acessórios então tem alguns controles com fio que eu deixo aqui bolsa de transporte do Switch e outra bolsa ali onde eu coloco o Switch mesmo que vai dentro dentro daqui e essa bolsinha dentro daqui essa bolsinha achei bem legal também comprei no AliExpress acho que eu paguei 28 reais mas é muito bacana esse aqui para quem não tem Nintendo Switch fica até a dica fechando a gaveta a última e aqui está meu xodó o videogame da minha vida é Nintendo 64 então eu tenho diversas fitas todas originais e eu coloquei esses adesivos também em cima das fitas veio nessa cartela aqui que eu comprei pelo ebay e aqui os controles dois controles aqui não são originais e outros dois são esse aqui é lindíssimo daquela série Jabuticaba aqui vale até a ressalva vocês estão vendo que as gavetas estão com esse negócio aqui só que achei bem legal bem prático só que é uma passadeira que você compra em rolo e aí eu cortei ali coloquei do tamanho certo e quando eu fecho a gaveta não fica escorregando sabe ela segura porque ela é de borracha antiaderente então já segura bem os colecionáveis nas gavetas achei bem legal e é isso acho que deu pra ver tudo né os meus colecionáveis aqui minha tv meu cantinho gamer meu cantinho de trabalho ali meu home office meu sofazão novo e aqui os meus funk pop e assim temos uma visão geral de todo meu quarto gamer bom galera fico por aqui então espero que vocês tenham gostado do vídeo se divertido e claro que eu tenha ajudado você com alguma ideia ou inspiração pro seu cantinho se você gostou do vídeo dá essa força pra gente deixa o dedo no like vai ajudar muito o nosso canal e claro se você é novo ou nova aqui no canal se inscreve aí ativa as notificações a gente sempre traz vídeos de games cultura pop e muita tecnologia beleza? vejo vocês em breve até mais valeu!